5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 1 7, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 5, 4, 3, 2, 1 8, 5, 4, 3, 2, 1 8, 5, 4, 3, 2, 1 8, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu vou saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre em perto assim A gente cheia de coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber